Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Pois não, eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vamos arrochar, yeah Número pra contar No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, que terminou, que foi largado Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a dela Vem pro meio, pro final, sabe aonde ela tava Cada beijo no rosto, outro dava, ela morria de raiva E ela tava bunda, cada vez que olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei E pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Pois não, eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, que foi terminou, que foi largado Não me espera, eu segui minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, não sabia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, outro dava, ela morria de raiva Ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Coisa nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Coisa nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Simbora seu menino Valeu gente, vamos embora Próxima vez nós tá aqui de novo Forrólogia, o seu canal do forró A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um ponto final, mas sempre um final igual Você me faz voltar atrás E a gente vai combinar o corpo e o sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela lá? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo Venha, 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 venha Venha, venha, venha A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não dava mais Marcamos um pedido Marcamos um pedido Marcamos um ponto final, mas sempre um final igual Você me faz voltar Você me faz voltar atrás E esse perfume no corpo e o sorriso Que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela E como é que eu largo dela lá? Quem sabe canta assim E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo Vem descendo e vem trabalhando, seu menino, é tudo ao vivo Falou galera, Santa Maria, tamo junto A galera de Frei Paula e a equipe da Iate, vamos embora seu menino Vem descendo e vem trabalhando, quer tudo ao vivo, vamos arranjar essa apaixonada Ei, paixão Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro está ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E esse teu namoro está ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego E a cidade inteira Que sabe que tu me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se encana Vem, volta aqui pro teu nego Vem descendo e vem trabalhando Tudo ao vivo pra você se apaixonar Ei, paixão Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade de quem? Saudade do meu beijo E esse teu namoro está ficando feio E esse teu namoro está ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Assim, ó Assim, ó A cidade inteira Que sabe que tu me ama Eles sabem Você ainda me ama Vão se empolga É assim, 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 assim A cidade inteira Sabe que quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E a cidade inteira E a cidade inteira E tu ainda me ama Então pra que tu se engana É assim, ó Quer voltar pra minha cama E eu tô Vem, 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 vem Vamos trabalhar Cadê minha pica? Cadê minha pica? Vamos trabalhar, vamos beber, rapaz Chega de beber, nem nada Vamos beber até amanhã você vem Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu quero ouvir só as mulheres solteiras assim, vem Eu já te superei Certeza eu superei Venha, venha, venha senhora Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez, senão recairei Vamos trabalhar, seu menino E o número pra contato é 799-821-0149 Fala comigo mesmo Vamos embora, rapaz Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir, né? Venha De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love De novo assim, vem Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Vamos trabalhar, rapaz Vamos beber, vamos beber Tô bebendo que eu tô tocando com a garganta, não é? Vamos embora E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou sem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Que é isso, rapaz? Vem assim, é Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirocha Que jurou na minha cara que a gente hoje não tem mais volta Pra cima, seu brilho Vem a R E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou sem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo 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 Em homenagem à saudade que eu tô Pra minha cheirocha Se ela não volta pra mim Esse mundão pode acabar Acaba agora É agora, seu menino Vão-se embora, bebê Faz uma dose pra eu que eu tô apaixonado Vem Ao vivo é mais gostoso Seu doido Seu doido